Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um dos últimos trajes que faltava mostrar aqui, né? O Conjunto de Caçador. Este, como o próprio nome fala, né? Possui atributos especiais para quem curte furtividade à distância, usando arcos e flechas, tá? Tenho certeza de que se você é esse cara que curte usar bastante esse tipo de furtividade, o traje do Caçador vai te servir muito bem. Mas antes da gente olhar os atributos e detalhes, como o ritual aqui já, vamos mostrar a localização de cada uma das peças para que você possa adquirir, beleza? Bora lá! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?